Galera, nesse vídeo aqui, vamos testar o novo FC Mobile, ou então a atualização 2.0 da temporada, que prometeu, além da correção de alguns bugs na gameplay, uma nova gameplay também para a comunidade. Peço a você que deixe o likezão aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada, e lembrando, né, vamos começar aqui, inclusive, recebendo uma carta do Zambrota, que foi prometida para a gente no quarto login da sequência de dezembro, mas só veio agora pela manhã. Vamos ver em qual posição a gente vai resgatar o jogador e saber se vale ou não a pena utilizar o mesmo. Manos, ó, veio telão aí para a gente, ó, de Icon, veio italiano, lateral direito, conseguimos a nossa versão do Zambrota, rapaziada. Ainda veio aqui junto com uma carta do Dudek. E logo de cara, galera, antes de falar ali de gameplay, de qualquer coisa, aqui na aba principal, eu já anotei uma mudança clara. Nós tivemos aqui a adição da aba de trocas, galera, novamente aqui na interface básica do jogo, né? Você não precisa mais entrar dentro de um evento para poder acessar as trocas, ou entrar dentro da sua formação para acessar as trocas, né? Eu percebi que foi reduzido o tamanho aqui das guias, rapaziada, ó, e temos agora as trocas aqui novamente. Isso é uma mudança que eu acho bem simples e bem prática, até porque muitas vezes eu mesmo ficava perdido quando eu tentava acessar as mesmas. E outra coisa muito importante, galera, aparentemente aquela mudança nos condicionais de valores de cartas foi aplicada aqui dentro do jogo, ó. Para quem estava na live de ontem, viu a dificuldade que eu estava de vender essa carta do Blanc. Eu simplesmente acordei com ela vendida. E podemos notar que o valor mínimo de algumas cartas também caiu, meus manos, ó. A carta do Tomori, que era uma carta ali que variava entre as 10 e 9 milhões, agora está por 7, rapaziada. Então, pode indicar aqui que o mínimo de algumas cartas também foi reajustado. E isso, galera, também deve ter afetado algumas outras cartas, ó. Podemos observar que nessas primeiras horas, já dá para comprar o Neymar a 120 milhões na atualização de geral 95. E também o próprio Bala, aqui, rapaziada, que também era uma carta que não dava para a gente adquirir. E agora, aparentemente, ó, quando a gente vai aqui na ficha do jogador, por mais que não dá para comprar a versão base dele de geral 94, a de geral 95 também está aqui por 115 milhões. Hoje nós temos o Arsenal entrando em campo na Premier League. A equipe londrina é líder da Premier League e, necessariamente, né, vai enfrentar um dos lanternas da competição, que é o recém-promovido Lutontal. E eu estou aqui na 1xbet, que é o melhor lugar para você que gosta de fazer a sua fézinha e faturar aquela graninha, para poder faturar uma graninha também. E hoje eu escolhi o mercado alternativo, galera. Dei uma olhada nas odds ali e percebi que o Arsenal estava pagando muito mal. E o Lutton, rapaziada, eu acredito que não vai vencer a equipe de Londres. E eu vou apostar aqui, galera, 30 pratas, que o gol da partida, ou o primeiro gol, no caso, ele vai sair até os 15 minutos do primeiro tempo. Pode ser tanto de Lutton quanto do Arsenal, mas eu acredito que o Arsenal vai vencer esse jogo. Lembrando a vocês que estão aí do outro lado, que aqui no canal Invictus, nós temos um cupom muito top disponibilizado pela 1xbet, né? Com o código INVICTUS1X, que está com o link na descrição e no comentário fixado, você multiplica o seu depósito. E lembrando, né, rapaziada, aqui na 1xbet nós temos várias outras modalidades, outros esportes e outros campeonatos. E que, para brincar aqui, você precisa ter 18 anos, ler os termos, ó, e ter muita responsabilidade. Tamo junto! E vamos lá, galera, vamos testar a nova gameplay do FC Mobile aqui no X1. Eu montei um esquema de jogo aqui com 4-1-2-1-2 fechado, né? Que é o esquema que eu mais tenho utilizado aqui para esse modo de jogo. E vamos enfrentar aqui o nosso adversário e ver o que sai, rapaziada. Pela primeira impressão que eu tive, eu joguei uma partida aqui antes dessa, a partida teve um pouquinho mais de aceleração, né? Digamos assim que o jogo está um pouquinho mais acelerado. Mas uma coisa que eu notei foi a precisão dos passes, tá, rapaziada? Ela está muito melhor do que era, os jogadores estão errando muito pouco em relação a isso. Estão dominando a bola muito melhor, né? A gente via muito problema com domínio. Sobre a questão de cruzamento, essas coisas eu ainda não forcei aqui para ver no que dá. Mas no primeiro momento, galera, está bem atrativo brincar aqui, né? Mas é aquela coisa, né, rapaziada? A gente tem que ter prática aqui de dia a dia para ver se vai ter algum defeito, para ver se vai ter alguma problemática e coisa do tipo. Mas vamos prestar atenção aqui na partida e já já a gente troca ideia sobre isso, ó. Estamos aí no meio, ó, caindo pelo meio. Jogadinha do Zizou pela ponta. Zambrota muito bom, inclusive, tá, rapaziada? Opa, tribulamos legal, aí fizemos um golaço. Bacana, galera, ó, 1x0 para a gente. E olha só, o Blanc passou direto, o Akeno marcou e a finalização lá no outro canto do goleiro. Masquerando pelo meio, ó, os laterais avançando. Bellingham chegou antes. O Zambrota apoia bem, galera, eu gostei bastante. Marca bem também. Ó, descida do Felipe Lan. Fiz aquele breakzinho, ó. Achou o Zambrota. Zambrota é lateral 5x5, né, rapaziada? Diferenciado. Olha onde ele tá. Só não pode abandonar o posto, hein, Zambrota. Pelo amor de Deus, hein? Fim do primeiro tempo. Olha só, galera, como é que o jogo tá bem mais dinâmico, ó. Você tá vendo que a troca de passe do próprio adversário tá muito boa. Ó, o cruzamento aí é tentativa, mas não deu muito certo, não. Vamos ver se pelo Xanio finalizando, tentando coisas melhores, dá certo. Golaço. 1x1. Uma coisa que eu notei também é que se o goleiro não for dos mais altos, realmente, em algumas jogadas, esquece. Sabe? Eu joguei contra o Van der Saar aqui na primeira partida. E o Van der Saar foi muito bem, por sinal. Vamos aqui, ó, passar a bola, tocar, brincar. Ó, pelo meio aqui com o Enzo. Vocês podem observar, galera, que os jogadores estão errando muito menos domínio. Os jogadores erravam muito domínio. Nessa brincadeira eu já tinha errado algum lance fácil, fácil. O nível de velocidade das partidas também foi bem aumentado. Se a gente parar pra olhar como um todo, as primeiras impressões são positivas. Ó, você vê que ali é o nível de marcação do Militão. Ele acelerou muito o lance pra poder conter ali o ímpeto do ponta. Foi bem interessante, ó. Jogado ali pela área. Tomamos o primeiro gol de cabeça. Mas esse tem lógica a gente tomar, né? Pelo menos isso não tem jeito. O Blanc realmente é muito mais forte que o Enzo. Isso seria uma lógica mecânica do jogo. E é isso. Agora tem que ver, por exemplo, ontem. Eu tava falando com vocês em live. O Tomori conseguiu tomar uma adiantada do Mascherano. E o Mascherano peitou o Tomori. Mascherano com 1,70m. Então, assim, isso é complicado. Mas tratando daquele tipo de jogada, a minha marcação, que ela deveria estar melhor, ó. Finalização em cima do Alisson. E ele defendeu. Nossa, olha o giro do Zambrota. Rapidinho, bem bacana. Será que esse corno vai começar a retardar o jogo? Ó. A gente já viu que não foi muito efetivo, não. Ele retardou quase que ele perdeu a bola pro Bellinger. Vamos de DDAzinha aqui agora, galera. Pra gente ver se deu uma melhorada no DDA. Eu tava falando com vocês ontem na live que tava um nojo o DDA, né? A gente praticamente não conseguia vencer partida nenhuma. Alguns lances ali estavam muito ruins de definição. Tinha alguns bugs ali também. O jogador dominava a bola mal e não conseguia dar sequência. Enfim, tava muito ruim. Ó, primeiro lance aí a gente conseguiu. Uma jogada boa. Segundo lance, ó. Com o Manézinho. Foi bom também. 2x0. Pelezinha aí de frente, frente. Gol, ó. Finalização top. O domínio, galera. Eu achava que era o grande problema aqui do DDA, tá? Você via que muitas vezes o jogador não conseguia nem encostar o pé na bola. Sobre questão ali das pernas boas, galera. O Haaland foi um cara bem beneficiado, tá? Eu tenho notado que diretamente o pé bom dele 5'3 tem feito pouca diferença, tá? E até agora vocês podem observar, ó. Que a gameplay tá legalzinha. Nenhum problema pra gente reclamar, ó. O goleiro saiu mal ali. Realmente o jogo tá mais acelerado. Pra pessoa que tá acostumada mais com cadência, cara. Ela literalmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Gol da gente ali, ó. Mané finalizou também. Cacilas não viu a bola. Olha como é que o resultado, pra mim, que tô aqui fazendo algumas jogadas melhores, ele tá sendo muito mais elástico. Dificilmente no outro modelo de DDA, você vê resultados tão elásticos assim. A não ser que o player adversário não jogasse, né? No caso. Geralmente era empate ou resultados muito apertados pra quem conseguia vencer. Duas horas depois... Depois daquelas partidas ali, vamos trocar uma ideia sobre os três modos de jogo aqui dentro do Divisão de Rivais. Começando pelo DDA, o que eu notei é que a gameplay antiga do FIFA, ela praticamente parece que foi implementada aqui no UFC. Todas as pessoas que sabiam minimamente ali, conduzir os tipos de lance de finalização, tem vantagem efetivamente no primeiro momento no DDA. Vale lembrar que uma coisa que, como eu comentei com vocês lá na gameplay, que eu não curtia, é a questão do domínio, né? E isso tem feito mal ou bem aqui com que as pessoas que já dominavam o jogo, agora tenham um mínimo de vantagem quando as partidas estão mais corridas e com menos erros técnicos. Sobre a questão do modo manager, meus amigos, eu não coloquei pra vocês partida, mas eu vou ser sincero, eu não sou tão fã do modo manager. E principalmente, agora nessa atualização, galera, tem uns gols muito estranhos, tá? O próprio WM Games, ele comentou uma parada muito importante que eu notei também. Tem muito gol agora estilo super campeões, ou gol da bola jabulane. Quem se lembra daqueles chutes antológicos de qualquer lugar do campo? Que simplesmente ganham direção. Eu fui muito beneficiado por isso em algumas partidas e fui muito prejudicado por isso também. Então, não sei se foi ali uma mudança que foi impactante positivamente. Já no X1, galera, a gente tem alguns pontos aqui a se notarem, né? Desde que chegou a atualização, vocês veem que o meu gráfico é esse aí que vocês estão vendo. Eu joguei mais ou menos umas 10 partidas aqui, desde as 7 da manhã, né? 6 e pouco às 7 da manhã. Agora são 9 horas da manhã e eu vou ser muito sincero com vocês, galera. Se eu percebi que a questão dos cruzamentos ainda permanecem sendo efetivos, eu não percebi. Até porque dentro dessas partidas, o único gol realmente que eu tomei de cabeça foi o que vocês viram. E dentro de uma lógica de futebol, é o que eu já comentei com vocês. Escanteio, jogada aérea, cruzamento, existe. Eles têm que existir. Apesar disso, tem que haver um equilíbrio. Dentro do gol que eu tomei ali, o Enzo estava marcando um cavalo. Automaticamente, a lógica era o cavalo acertar a bola. Mas enfim, galera, eu vou continuar jogando aqui para ver se essa questão dos cruzamentos ainda é muito efetiva, né? Até porque eu não tenho como ter um estudo de caso com poucas horas de gameplay para falar para vocês. Mas no geral, eu curti a gameplay do X1. Até porque, galera, eles aceleraram um pouco mais o jogo. Os passes ali estão muito mais precisos, como eu comentei com vocês. Os jogadores estão errando menos domínio. E isso afetou não só o DDA, mas também o X1. E, necessariamente, as partidas estão mais dinâmicas. Mas a gente tem que ver, galera, até aonde isso vai. Até porque a gente tem que parar para analisar que nós estamos no mês de dezembro, rapaziada. E, necessariamente, se você acelera o jogo em dezembro, provavelmente, quando chegar ali para o mês de junho, vai ter aquela brincadeira que eu sempre falo com vocês. Jogador correndo, correndo, correndo e quase saindo da tela do celular. Mas, enfim, vamos ver isso com calma. Não vamos pensar no futuro e vamos tentar viver essa atualização de uma maneira positiva. Enfim, rapaziada, comentem aí nos comentários as impressões de vocês, né? É sempre muito válido aí, como comunidade, a gente trocar ideia e tentar entender o que está acontecendo. Logo à noite, a gente vai abrir uma live com vocês aí. Pode ser que a gente jogue, analise alguns times e troque mais feedback sobre essa atualização. E vale lembrar, inclusive, né? Que amanhã a gente tem a chegada do Derby de Manchester. Provavelmente, a gente não deve ter evento novo. E o foco dessa semana deve ser a gameplay. Beleza? Tamo junto, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês por chegar até aqui. Comentem aí nos comentários também sobre o Zambrota, né? Quero saber a opinião de vocês. Achei até uma carta legal. Mas, necessariamente, não tive ali um estudo de caso para poder usar com muita frequência para saber se é uma carta tão top assim ou se é uma carta mais ou menos. Até porque teve aquela situação que eu já falei com vocês no vídeo de ontem no Canal 2. Essa questão dessa quantidade de laterais aí que a EA está dando de graça, algo estranho tem por aí. Se você não viu esse vídeo, dá uma assistida lá. Tamo junto, galera. É nóis. Tchau.